E nós começamos esta edição com um pouco do que foi o primeiro dia da cúpula da Amazônia lá na capital paraense. Já na tarde de hoje, os líderes da região aprovaram a declaração de Belém. De intenso, né Roberto? O texto foi elaborado a partir de uma proposta brasileira e aborda uma série de pontos que envolvem promoção dos direitos humanos e combate ao desmatamento na região. Mas quem traz os detalhes para a gente ao vivo, direto de Belém, é a enviada especial Gabriela Noronha, que não pode faltar para nos contar as novidades. Gabriela, boa noite. Boa noite, Ana, Roberto, uma boa noite a todos que nos assistem. Olha, antes de falar da declaração de Belém, vou falar um pouco da agenda do presidente, que neste momento o presidente Lula, parte da comitiva brasileira e os demais chefes de Estado que vieram para a cúpula da Amazônia participam de um jantar na Estação das Docas, que é um dos cartões postais da cidade, está localizada à beira da Baía do Guajará. Mas olha, toda a programação durante o dia foi no hangar do Centro de Convenções, a reunião dos representantes dos países membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, ao TCA, começou por volta das nove horas e continuou durante a tarde. Após essa reunião, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou com jornalistas e deu mais detalhes sobre o encontro. Segundo Mauro Vieira, a cúpula da Amazônia vai sim gerar resultados concretos com planos de ações para o desenvolvimento local. E uma prova disso, como você falou, Ana, é a Declaração de Belém, que foi aprovada hoje pelos países e também adotada pelos países amazônicos. E olha, na declaração já está previsto, por exemplo, o lançamento de uma aliança amazônica de combate ao desmatamento e também a criação e o estabelecimento de um sistema integrado de controle de tráfego aéreo para o combate ao narcotráfico. E olha, o relatório da cúpula deve ser levado aí para outras reuniões globais sobre mudanças climáticas e meio ambiente, como a COP28, que é a cúpula do clima da ONU e que vai ser realizada no fim do ano em Dubai, nos Emirados Árabes. O presidente Lula disse também que vai levar os resultados da cúpula da Amazônia para o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. E olha, sobre o dia de hoje, sobre esse primeiro dia da cúpula da Amazônia, nós preparamos uma reportagem com mais detalhes. Vamos assistir. No discurso de abertura da cúpula da Amazônia em Belém, o presidente Lula destacou a urgência em retomar a cooperação entre países amazônicos num cenário de piora da crise climática. A ideia é estabelecer um pacto para salvar a maior floresta tropical do planeta. Os desafios da nossa era e as oportunidades que surgem demandam ação conjunta. É por isso que anunciei a realização desta cúpula antes mesmo de assumir a presidência quando estive na COP27 no Egito. Lula destacou três grandes propósitos do encontro. O debate sobre um novo conceito de desenvolvimento mais sustentável e inclusivo para a região. Falou também sobre o fortalecimento da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica e ainda sobre a necessidade de maior participação dos países com florestas tropicais nas agendas globais sobre mudanças climáticas. Fortaleceremos o lugar dos países detentores das florestas tropicais na agenda global em temas que vão do enfrentamento à mudança do clima, à reforma do sistema financeiro internacional. Nesse primeiro dia de cúpula participaram representantes dos oito países membros da OTCA além do Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. A mesa contou também com o governador do Pará, Hélder Barbalho, e com ministros do governo Lula. Concordamos que é chegado o momento de haver maior participação da sociedade civil nos trabalhos da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA. O fortalecimento da OTCA deve se dar por meio da criação de novas instâncias em sua estrutura, como o Foro das Cidades Amazônicas, o Observatório sobre a situação dos defensores de direitos humanos, do meio ambiente e dos povos indígenas. Antes da cúpula, a participação popular marcou as plenárias dos diálogos amazônicos. Os resultados das discussões e propostas sobre políticas públicas para a região estão reunidos num documento entregue hoje aos representantes dos países. Nós creemos que é possível fazer o mudança, mas esse mudança será de mão com a sociedade civil, de mão com os povos habitantes da Amazônia. Obrigada.